Aqui estou, espero ver tua glória descer Aqui estou, nas ruas da cidade Aqui estou, espero ver tua glória descer Aqui estou, nas ruas da cidade Pra ver teu fogo cair 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 E as luzes da cidade não me cegam mais E as luzes da cidade não me cegam mais E as luzes da cidade não me cegam mais E as luzes da cidade não me cegam mais Aqui estou, espero ver tua glória descer Aqui estou, nas ruas da cidade Aqui estou, espero ver tua glória descer Aqui estou, nas ruas da cidade Pra ver teu fogo cair Pra ver teu fogo cair E as luzes da cidade não me cegam mais Pois já vi tua luz, eu já vi tua luz Eu vi teu amor, eu vi teu amor Eu já vi tua luz, eu já vi tua luz Eu vi teu amor E revelação vem sobre essa nação Deus, revelação Vem sobre essa nação Deus, revelação Vem sobre essa nação Deus, revelação Vem sobre essa nação, Deus E as luzes da cidade não me cegam mais E as luzes da cidade não me cegam mais